Se o cara... Tá boa... É só irmão aí agora Oh! Esse aqui É o que é um forró? É, Manoel Isso aqui é propaganda Posso filmar, Manoel? Porque filmar a gente tem permissão, né? Essa das antigas É o celesteiro na... Eu te dei o meu amor Por um dia E depois sem querer Te perdi Não pensei que o amor existia E também choraria por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada fica Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração É isso aí! A Dilto Santos Hoje tá na clara Filmando aí Esse momento lindo Que é maravilhoso Valeu meu artista Amigo real A Dilto Santos Valeu Gilson Meu amigo aqui Valeu Farofa Crujão e Ismael Essa é a minha equipe aqui Das obras É isso aí A gente vai nosso farri aqui Crujão e Ismael Toda sexta-feira Esse é o momento de nascer A galera que pega no pesado Valeu Marivaldo Falou muito Voltarei a querer Algum dia Hoje eu sei Que não vou Mais chorar Só em mim Já não há Alegria A esperança A esperança Me ensina A gritar Que tudo passa Tudo passa E nada fica Nada fica Nada fica Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração É isso aí É cheio de emoção Ao vivo Obrigado ao vivo Ao vivo Muito Muito Lá 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 Só se encontra A felicidade Lá 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 Obrigado ao vivo Aqui Valeu Marivaldo Marcelo Júnior Vou reabastecer aqui É isso aí O show foi bom Hoje foi bom demais Semana que vem Será melhor ainda Cante um aqui E agora Eu vou cantar a próxima Direto pra você Instagram Whatsapp Facebook Youtube Aqui na casa do nosso amigo Marivaldo Marcelo Estou de solta aí Agora é É? Estou de solta aí Estou de solta aí